Quer ver, ó? Vamos ver. Terminou. Terminou o jogo. Ô, gente. Nossa, esse cara... Agora o jogador do Cruzeiro vai pra cima dele. Chega imbicudando a cara desse pilantra. Ô, gente, não. O cara marcou certo. Thaís, eu tô emitindo a minha opinião e foda-se. Ok, então deixa os caras serem expulsos e punidos pros próximos jogos aí, porque o juiz marcou um negócio correto. É difícil, viu? Tá aqui. Termina o jogo, ele anula o gol do Cruzeiro e termina a partida. Um a um, Cruzeiro e Operário.